E aí? Aí quando você tava na igreja... Não, não, quando tava na igreja não, quando eu era criança... Eu vi umas paradas estranhas na igreja já, cara. Você não viu já? De possessão, essas coisas de... Criança falando estranho. Tem, tem um monte de coisa. Porra, eu tenho medo dessas coisas, cara. Ah, eu não tenho medo não. Eu já passei por causa da coisa que eu não tenho medo não. Mais negócio de espírito você ia contar, o que foi? Eu tenho um cunhado, que é o Rodrigo, aliás, ele tá assistindo. Não é, Rodrigo? Deus te abençoe. Ele é claro e evidente, igual o Spoken House. Ah, tá. Ele vê espírito. Tá. Tá ligado? Perdão. Ah, é tique essa porra. E aí, ele vê os... Eu vou pegar essa porra. Eu pego fácil essas coisas. Ô, você sabe que tem a síndrome da síndrome, que os amigos meus falam, né? O que é? Que é, tipo, é tanto tique que eu dou, assim, as coisas, que os caras pegam esses tiques. Cara, eu... Pega o tique da síndrome. Eu pego, às vezes tem um amigo meu que tinha... É, que tinha um negócio de ficar um negócio, eu fiquei muito com ele, eu fazia um negócio de piscar o olho, cara. Eu tenho tique... Ah, velho, eu tenho um monte de tique, mano. Tem toque, tem um monte... Mano, eu vou te... Tá, então vai. A história do Rodrigo. É, eu vou falar uma bem... Não é leve, mas é da hora. Tá. Tipo assim, eu tava passando na rua de madrugada e... Não, ele é de indical, lá, tal, na cidade pequena, 25 mil habitantes, boba, paraíso, lá, tal. Aí eu... A câmera é lá que eu falo, né? É, tá lá. Ah, tá. Aí eu tava passando de boa, tal, aí eu vi uma mulher, assim, de... De... Com uma camisa, não tem como é aquela porra? Ah, sei lá, com a camisa. Com a camisa, não, com a camisa, uma saia marrom, tal. E eu não consegui, assim, ver direito do pé dela. Você não vai me dar susto no meio da história, não, né? Que eu tenho medo... Não, não, susto eu já adoro na troca, eu fico gritando, é normal. Isso daí é de ser acostumado, não lembro, não. Porque já viu... Aí você vê assim, aí tá vendo? É a sua, o pé do sorveteiro, depois de conta dela também. Tem a porra do sorveteiro, tem. É uma desgraça, pera, Jesus. Aí tá a mulher passando de boa, aí o... Aí começou a me arrepiar inteiro, eu fiquei com medo, mano. E parece que tinha sangue na boca dela, assim. Mas eu... Eita porra. É, não, o negócio foi feio. Aí ela passou e ela ficou assim, olhando... Nem olhar pra mim, ela só ficava olhando pra frente e caminhando, andando, tal. Olha aí. Arrepiando inteiro, verdade? Caminhando, tudo, tal. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, mano, vou vazar, isso daí deve ser algum demônio, alguma boa, né? Algum espírito, não sei o que diacho que é isso. Você tava sozinho? Tava, tava sozinho. Aí eu, plow, vazei pra minha cara. Aí esse tempo atrás, eu contei pro meu cunhado essa história. Aí eu... Só que eu falei assim. Eu falei, ah, tem uma mulher, rapaz. Eu fui estranho, Rodrigo. Porque ele é clarividente, né? Que eu te falei, ele veio espírito. Ele veio espírito. Aí o... Ah, do outro. É, eu esqueço, viado. Aí melhorou ainda, né, amor? Ô, Bu, melhorou, né? Os esquecimentos que eu tinha, né? Olha o cara dela, é. Aí eu... Linda. Aí eu falei pra ele, eu falei, Rodrigo, eu vi uma mulher, rapaz, tal. Não sei, eu não falei nada, eu só falei isso. Aí ele continuou a história pra ele. Falei, ah, a mulher é tal, uma gordinha, tal, não sei o que. Calma. É uma gordinha, não sei o que lá, não sei o que lá, que tem uma saia tal, uma camisa assim, meio que tal, não sei o que. Eu falei, mano, como que você sabe? Eu nem te falei, eu só falei que eu tinha visto a mulher, só isso. Eu falei, é, porque ela tá aqui do seu lado. Aí na hora o cozinho já... É óbvio, mano. Nem sinal de Wi-Fi. E ele que falou, a mulher que tava, eu nem sabia, véi. Tá ligado? E ele tava vendo, então? Eu nem sabia, não. Eu não tinha falado. É, com sangue na boca, tudo. Ele explicou certinho, eu falei, e aquilo... Não, só que ele é assim, ele é médium, né? Sei. Aí ele falou, não, eu vou ajudar a fazer a transição dela lá, vou, né, fazer o esquema, não sei como que é, porque eu sou uma mulher, é diferente o esquema. É, também não, eu não acho. Aí ele fez o esquema lá, a mulher vazou embora, aí beleza. Mas você sentiu a presença dela? Eu tenho uma facilidade muito boa pra esse negócio de espírito, sabe?